Então, dando continuidade aqui ao nosso evento, agora o professor Carlos Henrique Marcondes, ele possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Carlos III de Madri. Atualmente é professor titular do Departamento de Ciência da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. E pesquisador 1D do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É investigador colaborador da Universidade Complutense de Madri. Trabalhou em consultorias para o IBICT, Projeto BDTD, Bireme, CLOI, CNPq, Programa Prossiga. E FAM, Cadastro Nacional de Museus. É instrutor certificado do Comitê para Documentação Museológica do ICOM. Foi consultor da rede web de museus do estado do Rio de Janeiro. Foi membro do CTC do IBICT e é membro do Grupo Wikipedia. Wiki Educação Brasil tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em organização e representação do conhecimento em ambientes digitais, atuando principalmente nos seguintes temas. Fundamentos teóricos da Ciência da Informação e Organização do Conhecimento, Publicações Semânticas, Ontologias, Tecnologias Semânticas e de Dados Abertos Interligados, Bibliotecas e Museus Digitais e Interoperabilidade. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria me desculpar pelo atraso. Isso se deveu ao atraso do voo do Rio de Janeiro para cá, ao que se juntou o atraso do trânsito de vir de Congonhas até aqui. Quero agradecer também o convite da organização do evento, por novamente ter me convidado para fazer parte desse evento, que eu reputo como um evento muitíssimo importante, e no desenvolver, no desenrolar da nossa apresentação, eu vou voltar a esse tempo, a essa questão. Um evento como esse é muito importante na atual conjuntura da situação das bibliotecas, museus e arquivos das instituições de memória e cultura no Brasil. Bom, eu sou um professor, eu sou um pesquisador, e um evento como esse é uma ocasião privilegiada para que a universidade possa exercer ao máximo seu papel, que é pesquisar, desenvolver novas metodologias, novos processos e repassar isso para a sociedade, ou repassar isso para o que nós poderíamos chamar de setor produtivo da informação, que são as bibliotecas, os museus e os arquivos. Então, eu reputo assim como importantíssimo um professor, um pesquisador como eu, uma pessoa que trabalha com pesquisa, desenvolvimento, ter a oportunidade de repassar ou discutir e ouvir outras experiências, mas fundamentalmente discutir o que nós desenvolvemos em termos de pesquisa na universidade, que tem um foco muito grande na questão das bibliotecas, museus e arquivos digitais, dos acervos digitais. Então, no momento em que, depois de 500 anos de consolidação da ciência, se volta a falar em que a terra é plana, no momento em que as instituições de memória e cultura, o Ministério da Cultura, é relegado a uma secretaria do Ministério do Turismo, um evento como esse ganha uma importância muito grande. Bom, na última vez que eu estive aqui, em 2017, eu falei basicamente de tecnologia, de interoperabilidade, que é o meu foco de pesquisa, etc. No entanto, hoje, eu vou tentar desenvolver alguma coisa em termos do que poderia ser uma política brasileira de acesso integrado e utilização de acervos digitais em memória e cultura. O que seria exatamente isso? Seria como é que as instituições de memória e cultura podem integrar seus acervos digitais. Já tem vários projetos de digitalização de acervo há mais de uma década, talvez. E a ideia aqui é que a gente possa desenvolver algumas sugestões, não diria que nem seriam diretrizes, mas sugestões ou dicas de como esses acervos digitais em memória e cultura, como o acervo, por exemplo, da Biblioteca Brasiliana, poderiam ser disponibilizados de forma integrada com outros acervos, aproveitando das sinergias mútuas e valorizando esses acervos em prol da educação da cultura brasileira. Essa é a ideia, é a ideia da minha intervenção aqui hoje. Bom, então, nosso objetivo seria levantar problemas, discutir e sugerir propostas para o que seria uma política brasileira de acesso integrado e utilização dos acervos digitais em memória e cultura. E nós vamos desenvolver esse tema da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos rapidamente passar os olhos sobre as iniciativas de digitalização e de disponibilização de acervos digitais em memória e cultura. E depois nós vamos discutir quais seriam questões chaves para o acesso integrado e utilização desses acervos digitais com dois enfoques. Primeiro, na questão do reuso, das licenças de uso, da questão dos identificadores persistentes. Em segundo lugar, a questão dos vocabulários, dos metadados. em seguida, nós vamos levantar algumas sugestões para a curadoria desses acervos digitais que podem ser adotados pelas instituições de memória e cultura e vamos tecer considerações finais. E a ideia, a ideia dessa palestra é que a gente possa, no momento em que todas as iniciativas de integração das instituições desses acervos, a ideia é que a gente possa discutir aqui o que se pode fazer hoje para facilitar a integração de amanhã. Essa é a ideia da palestra. Os acervos digitais vêm sendo colocados na web com uma intensidade muito grande mundialmente, um processo que tem início desde os fins do século XX, mas que se assentou muito no século atual. e esses acervos digitais, também no Brasil existem vários acervos digitais disponíveis na web. Esses acervos têm uma plasticidade, algo assim, propriedades e potencialidades que os acervos convencionais, os acervos de papel, os acervos tradicionais, não possuem. Então, a digitalização desses acervos, esses acervos em formato digital, ampliam enormemente as potencialidades desses acervos. existentes acervos, várias, várias iniciativas mundiais de integração de diferentes acervos na web. O foco que nós queremos mostrar aqui, o objetivo que a gente, nós teríamos com essa palestra, seria sugerir alguma coisa parecida com isso. nessa transparência, vocês estão vendo o portal da Biblioteca Digital Europeana, que integra mais de 3 mil instituições europeias em diversos idiomas. Então, possibilita, exemplifica na prática o que nós chamamos de integração de diferentes acervos. Ela tem acervos de museus, de bibliotecas, de cinematecas, etc. Bom, outro exemplo é a Digital Public Library of America. Esse é o portal que vocês estão vendo aí nessa transparência. O exemplo seguinte é da Trove, um portal de integração de acervos do governo australiano. Essa transparência é da Mexicana, um portal também de integração de acervos do México. Bom, esses acervos, então, eles têm uma grande plasticidade que os acervos convencionais não possuem. Eles têm o enorme potencial de reuso, de recombinação, de remixagem de uma maneira geral. A gente poderia resumir isso dizendo que, tendo como foco, tendo como principal demanda a questão do reuso, o reuso seria o mecanismo, se a gente consegue medir o reuso, se a gente consegue quantificar o reuso, se as instituições de memória e cultura conseguem otimizar o reuso, elas vão estar se justificando. então, o reuso é algo muito importante, a possibilidade do reuso desses acervos é algo muito importante para as instituições de memória e cultura. Então, nós poderíamos dizer que esse potencial dos arquivos digitais pressupõe também novos usos, por exemplo, turismo, educação, indústria editorial, moda e design, a indústria dos videogames, as chamadas indústrias criativas e também, naturalmente, novos usuários e novos meios de acesso a esses acervos. Acesso via computador, acesso via diferentes dispositivos móveis, acesso via APIs, Application Program Interface, programas que acessam esse acervo diretamente. Bom, se nós olharmos, então, tomarmos como ponto de partida um panorama dos acervos digitais em memória e cultura, a gente constata que existem várias iniciativas ao longo de quase 20 anos, mais de 20 anos se a gente contar o pioneiro projeto Portinari, se a gente for pensar, nós já temos uma quantidade significativa de acervos digitalizados nas instituições de memória e cultura, a iniciativa pioneira do projeto Portinari, a primeira Conferência Nacional de Cultura que desenvolveu ou gerou o Plano Nacional de Cultura que tinha uma atenção, um capítulo especial dedicado à cultura digital e aos acervos digitais. Houve também em 2011 uma conferência Conference on Technology Culture and Memory em Recife e dessa conferência que foi uma conferência internacional nasceu uma assim chamada rede memorial que era uma rede de instituições de memória e cultura que tinha como projeto, que tinha como plataforma a digitalização de diversos acervos de memória e cultura e elaborou essa plataforma na chamada Carta de Recife que está disponível até hoje. Essa rede continua funcionando e essa rede foi responsável por demandar mais concretamente em termos coletivos diversas instituições faziam parte dessa rede demandar de forma coletiva financiamento do governo federal dos governos estaduais para digitalização de acervos. Então nasce diretamente a partir da rede memorial da Carta de Recife nasce uma demanda que acabou resultando num programa pelo BNDES de financiamento de vários projetos de digitalização de acervos ao longo da a partir de 2010 e em diante. Então é um marco importante aí essa rede memorial. Outro marco importante é o projeto Dami do Museu Imperial de Petrópolis que digitalizou toda uma parte significativa do seu acervo a partir de 2010. Outro marco importante é essa biblioteca a Biblioteca Brasiliana Mindlin com um projeto não só o projeto físico da biblioteca mas também um projeto de digitalização de acervos importantíssimo. Outro marco importante ao qual estou diretamente ligado trabalhei muito tempo como consultor é a Rede Web de Museus do Estado do Rio de Janeiro que possui um portal de acesso a acervos digitalizados e um acervo com cerca de 25 museus diferentes museus do Estado do Rio entre públicos e privados e nesse portal podem ser acessados cerca de 40 mil fichas museológicas acompanhadas da digitalização das peças museológicas. Outro marco importante mais recente é a iniciativa brasiliana iconográfica que vai exatamente no sentido que nós sugerimos nessa apresentação que é a integração de acervos da biblioteca nacional do instituto cultural itaú da pinacoteca de são paulo do instituto moreira salles. No entanto se nós olharmos aí esse panorama existem iniciativas isoladas iniciativas das próprias instituições existem também em termos de política pública que é o foco da nossa palestra existe existe a iniciativa do BNDES de digitalizar acervos no entanto essa iniciativa iniciativas como essa há iniciativas como essa faltava o complemento não adianta ou adianta pouco existir uma iniciativa de digitalizar o acervo se essa iniciativa não é combinada com uma iniciativa de disponibilizar esse acervo então não se pode pensar a digitalização de acervo sem complemento de como que esse acervo vai ser disponibilizado para que toda a potencialidade desse acervo possa ser aproveitada vamos dizer assim bom então é essa essa dualidade aí digitalização disponibilização esses dois elementos tem que ser colocados sempre juntos bom o acesso integrado né como iniciativas como a BDTD a biblioteca digital de tese dissertações a rede web de museus e a brasiliana elas são importantes em relação a disponibilização isolada de acervos porque o acesso integrado a diferentes acervos aproveita ou tira partido ou potencializa as sinergias permite compartilhar tecnologias de uma forma mais econômica permite a integração de novos acervos né nós vivemos essa experiência muito na rede web de museus do estado do rio quando a rede estava montada com a infraestrutura tecnológica o portal a base de dados comum montada lá pela secretaria de cultura do estado do rio qualquer museu por mais desprovido de tecnologia que ele tivesse poderia facilmente se integrar a rede bastava ele acessar o portal acessar o portal catalogar o seu acervo e fazer o upload das imagens então o acesso integrado facilita também a integração de novas instituições de novos acervos e tem um enorme valor cultural educativo e econômico hoje em dia as chamadas indústrias criativas tiram partido cada vez mais nós olharmos o exemplo da europeana tiram partido desses acervos que são disponibilizados de forma gratuita através da web e tem um interesse fortíssimo interesse talvez o mais importante que é o potencial educativo que esses acervos têm quando esses acervos são integrados em sistemas de ensino à distância possibilitando criar cursos à distância possibilitando criar apresentações virtuais eles têm um enorme valor educativo bom então tentando desenvolver essa ideia o que que nós podemos fazer hoje para facilitar a possibilidade de integração amanhã o que que as instituições de memória e cultura podem fazer hoje para facilitar a integração dos seus acervos amanhã então nós vamos desenvolver isso segundo esses quatro pontos que estão aí a questão do reuso dos dados abertos princípios FER a questão das licenças de uso que é uma questão fundamental de ser resolvida sem que esses acervos tenham uma clara licença de uso definida o potencial deles serem reusados diminui bastante ou é bastante prejudicado vamos falar também da questão dos identificadores persistentes e vamos frisar a questão dos vocabulários que é o grande foco dessa apresentação bom os princípios FER são princípios estabelecidos para reuso e integração de dados abertos FER significa findable accessible interoperable and reusable são princípios que devem nortear toda toda disponibilização de acervos na web esses princípios foram pensados a princípio para dados científicos mas se aplicam perfeitamente aos conteúdos digitais das instituições de memória e cultura é é importante que esses dados sejam integrados como a COIL fala que os dados de biblioteca sejam integrados ao ambiente que o usuário está acostumado a usar navegar para todo lado encontrar informação a fazer download dessa informação então é muito importante que tenha atenção a questão dos princípios ferro a outra outro princípio importante são o ABC chamadas cinco estrelas dos dados abertos que são propostos pelo W3C o comitê que organiza a internet como um todo então esses princípios preconizam o seguinte seus dados vão ter mais valor quanto mais eles forem abertos então em primeiro lugar torne seus dados disponíveis na web tanto faz o formato sobre uma licença aberta primeiro princípio a segunda categoria de abertura de dados seria torne seus recursos disponíveis como dados estruturados por exemplo como dados Excel em lugar de uma imagem escaneada a terceira estrela o terceiro grau de abertura seria utilize formatos não proprietários por exemplo CSV e não em vez do Excel utilize URIs ou seja identificadores persistentes para facilitar os recursos nós vamos voltar a esse ponto isso vai ajudar as pessoas a apontarem para eles e conecte seus dados com outras pessoas para prover contexto para enriquecer o contexto outra questão chave para viabilizar o reuso é a questão das licenças de uso então existem hoje as famosas licenças Creative Common que são licenças padronizadas e as instituições de memória e cultura devem atentar bastante estudarem com muita atenção não só a disponibilização mas sobre que licença vão disponibilizar seus conteúdos para que eles possam ser reusados isso aí é algo fundamental é tão importante quanto a digitalização então se pode ter várias várias vários tipos de licenças as licenças existem sete tipos de licenças padronizadas e essas licenças essas licenças devem ser estudadas cuidadosamente nas instituições de memória e cultura para que elas adotem uma licença concomitantemente a disponibilizar seus acervos disponibilizem esses acervos com a devida licença então as licenças são essas licenças criativas como são licenças padronizadas uma questão chave do ponto de vista tecnológico também seria nós estamos evoluindo hoje a arquitetura de bibliotecas digitais de bibliotecas digitais orientadas a registros as bibliotecas digitais por exemplo pressupõem um tipo de registro como a BDTD por exemplo com os repositórios de tese e dissertações para bibliotecas digitais heterogêneas que são orientadas por modelos conceituais nessas bibliotecas digitais existem várias entidades diferentes como agentes objetos que são os livros por exemplo lugares etc e os registros não tem conteúdo somente textual tem um conteúdo na maioria das vezes apontando para um um data set onde estão representados esses agentes inclusive com links para que direcionam a biblioteca direcionam esse registro para fora do do catálogo vamos dizer assim bom as bibliotecas digitais baseadas em registro resolvem consultas do tipo dado um assunto ou um autor recupere referências sobre esse assunto ou esse autor mas é incapaz de resolver consultas do tipo recuperar uma referência sobre um assunto de autores filiados a universidade com curso de pós-graduação com conceito CAP 7 ou recupere referências sobre um dado assunto de autores que receberão apoio do edital universal CNPq e são filiados ao UFF enfim a tendência hoje é que você tenha bibliotecas digitais orientadas por modelos conceituais a biblioteca digital é um sistema de recuperação de informação coração dessa biblioteca digital é um sistema de recuperação de informação onde o usuário através de uma interface coloca uma demanda por informação e o sistema responde com os conteúdos demandados por essa consulta que o usuário fez no entanto essa é a face da biblioteca que nós conhecemos as bibliotecas digitais elas também são elas também tem toda uma parte de entrada de dados na qual a possibilidade de recuperação de informação está diretamente ligada a forma como esses dados entram e são tratados parte importante desse tratamento são os vocabulários controlados que nada mais são sistemas de metadados outra questão importante na disponibilização de acervos é a questão dos identificadores persistentes os típicos os links típicos da internet com a url são nada mais nada menos do que endereços para recursos para arquivos que estão em algum servidor e algo que é remota ao início da internet outro tipo de link seria um link como esse do catálogo da BN em que seria um URL em que embutido nesse URL está uma série de parâmetros tecnológicos como parâmetros que são dados para o programa de recuperação na medida que essa tecnologia muda todo esse link não permanece mais então o que se sugere é que os recursos serem disponibilizados têm identificadores persistentes esse artigo do Tim Berners-Lee mostra muito bem como construir esses identificadores os identificadores persistentes não mudam é importante aqui nós temos um exemplo da Live of Congress em que a ficha bibliográfica a ficha bibliográfica o registro bibliográfico ele tem um identificador persistente de tal forma que se pode entrar por esse identificador persistente e recuperar essa ficha é esse tipo de identificador que é necessário para que os acervos digitais sejam disponibilizados outra questão importante questão chave para se fazer agora se pensando na integração no futuro é a questão dos metadados e aqui nós temos uma página do framework de metadados da europeana europeana publishing framework então segundo esse framework você pode a capacidade de recuperar informação você tem três níveis na primeira coluna essa capacidade de recuperação de informação está ligada diretamente ao trabalho com os metadados aos metadados que são assinalados aos registros uma coisa importante só para exemplificar o que nós estamos querendo dizer a gente poderia ter um registro em que eu tenho a imprenta como um texto Rio de Janeiro editora campos 2005 ou se poderia ter a imprenta com três campos local editor e ano de publicação é claro que a segunda possibilidade onde eu tenho metadados eu poderia também ter um metadado um vocabulário controlado que dissesse que culinária é um sinônimo receitas é um sinônimo de culinária de uma certa maneira então a possibilidade de eu recuperar por um determinado editor ou por um determinado ano de publicação é só é viável porque no segundo exemplo nós temos um metadado específico de ano no primeiro nós não temos né então metadados quanto mais ricos maiores as possibilidades de recuperação manipulação com os metadados fornecem contextos pontos de acesso e flexibilidade de reuso é então a questão chave seriam o trabalho com vocabulários né então os vocabulários são são entidades semióticas que representam né um termo no vocabulário representa alguma coisa um objeto ou referente de alguma maneira para os seus usuários tem um significado para esses usuários os vocabulários eles são basicamente conjuntos estruturados de termos termos e relações né são ferramentas de controle que trabalham junto ao sistema de recuperação de informação padronizando esses conceitos né então termos e relações são os vocabulários são os metadados existem dois tipos o primeiro o primeiro tipo de vocabulário é um elenco de campo de campos ou propriedades descritivas como autor título editor assunto exemplo disso são o Mark o Dublin Core ou valores possíveis de um único campo por exemplo a propriedade assunto no vocabulário MESH ou no Library of Congress Subject Headings ou a propriedade de autoridades no controle de autoridades no acervo arquivo de controle de autoridades via AF ou a propriedade de lugar geográfico no Get Thesaurus of Geographic Names então esses são os dois tipos de vocabulários então importante que existe um vocabulário bastante comum que é o vocabulário Dublin Core um vocabulário simples que foi desenvolvido na década falha técnica aqui desculpa o computador está reiniciando sozinho aqui quem quiser aproveitar a gente tem tem água um cafezinho se você quiser pode usar pode por aí sim perigoso tá beleza tá lá tá tudo certo daremos continuidade aqui bom vamos continuar nós tínhamos parado aí né é tínhamos dito que os vocabulários são de dois tipos ou eles é padronizam o elenco de campos como o Mark ou Dublin Core campos como autor título editor assunto ou eles padronizam o valor de um único campo ou propriedade como o MESH uma lista de autoridades ou uma lista de lugares geográficos é nós estávamos dizendo também que existe um vocabulário bastante antigo ainda do século passado que é o Dublin Core para representar conteúdos né que é um vocabulário simples é cuja ênfase é na interoperabilidade porque ele é muito simples muito muito singelo tem poucos campos bastante flexível e ele tem uma importância grande para a interoperabilidade entre instituições de memória e cultura porque tanto se pode representar ou existe a experiência de representação de objetos bibliográficos como por exemplo esse registro do The Space aí usando o Dublin Core registros museológicos também representados em Dublin Core registros arquivísticos também representados em Dublin Core então o Dublin Core é um vocabulário importante estratégico do ponto de vista da disponibilização de acervos heterogêneos na web porque diversos tipos de acervos podem ser mapeados no Dublin Core como os exemplos que vocês viram aí né então inclusive um a primeira versão da europeana usava o Dublin Core com o seu vocabulário de metadados padrão era o europeana semantic elements hoje em dia não é mais usado mas é um ponto de partida interessante se a perspectiva é integrar acervos de instituições brasileiras de memória e cultura então requisito importante para as instituições levarem em conta é se seu acervo pode poderia ser mapeado no vocabulário do Dublin Core o Dublin Core também então aqui a gente tem um exemplo de uma ficha museológica usando o Dublin Core codificado na linguagem XML e o Dublin Core também pode ser estendido ele pode ser desenvolvido com mais metadados com utilizando-se qualificadores ou por refinamento ou por especificação de vocabulário então por exemplo quando a gente quando vocês estão vendo aqui o exemplo de Dublin Core Publisher museu eu estou especificando algo mais do que o campo Dublin Core Publisher que é o publicador do acervo eu estou dizendo que esse publisher é o museu e é o museu Antônio Parreiras em Niterói ou eu especifico também que o Dublin Core Publisher a URL desse museu é esse link que vocês estão vendo aí eu posso também estender o Dublin Core especificando o tipo de vocabulário por exemplo DC Subject é um campo Dublin Core típico para assunto mas eu posso estender ele dizendo DC Subject esquema áreas do CNPq e aí eu coloco a área desse acervo por exemplo art então Dublin Core ele é flexível ele é simples e ele pode ser estendido dessa maneira outra questão importante que a gente vê em se tratando de vocabulários serem utilizados pelas instituições de memória e cultura é que esses vocabulários exemplos dos vocabulários do Instituto Goethe eles são estão disponíveis na web cada termo do vocabulário tem identificador específico independente do idioma ele tem um link tem um RI específico como vocês podem ver aí nesse caso aqui a gente está vendo o exemplo de um termo desse vocabulário que com seu link específico e aqui a gente está vendo a ficha completa de um outro vocabulário da Fundação Goethe que é o vocabulário de nomes de artistas onde a gente tem o Cândido Portinari com seu identificador persistente e todo um conjunto de metadados que especificam esse autor data de nascimento dados biográficos etc a gente vê a questão dos identificadores persistentes em vários outros vocabulários aqui nós estamos vendo o Tesaurus Goethe o Tesaurus da Unesco onde o termo arquitetura em inglês ele tem um identificador persistente também a gente constata o mesmo cuidado com identificadores persistentes no VIAF Virtual International Authority File uma iniciativa internacional de montar uma base de dados de autoridades mundial então todas as autoridades tem cada autoridade cada autor tem o seu identificador persistente tem o seu URI nós vemos a mesma coisa para os cabeçalhos de assunto da biblioteca do congresso cada assunto desse vocabulário tem o identificador persistente que possibilita que esse assunto seja acessado diretamente na web ou seja a ideia aqui com os identificadores persistentes é que possa substituir uma string literal um assunto qualquer por exemplo arte escultura por um link para um arquivo de autoridades onde esse assunto está descrito em diferentes idiomas é padronizado é mantido por uma iniciativa internacional essa é a ideia aqui nós também temos uma outra iniciativa que é um ponto chave para que se possibilite usar links em lugar de campos textuais com metadados que é a Wikidata a Wikidata é a iniciativa da Wikipédia de dados estruturados da Wikipédia curados manualmente curados por curadores que mantêm esses dados então a gente poderia substituir eventualmente num registro de bibliográfico o autor por um link para a entrada na Wikidata que faz referência a esse autor a mesma coisa nós temos na iconclass que é um vocabulário específico para objetos iconográficos todos todos os termos desse vocabulário tem o seu identificador a mesma coisa pode ser vista para o geonames ao invés de especificarmos um nome geográfico nós especificamos um link para o geonames então vejam só a ideia aqui nós temos algumas iniciativas heróicas valiosas assim em termos de vocabulários que foram feitas no Brasil esse é o tesauro de objetos de patrimônio cultural dos museus brasileiros da Helena Ferreis e Maria da Helena Ferreis e Maria Helena Bianchini que está disponível na web esse é o tesauro de acervos científicos do MAST Museu de Astronomia do Rio de Janeiro esse é o tesauro do folclore de cultura popular brasileira do museu dos folclores no entanto esses tesauro por questões tecnológicas eles estão presos nesses sites web esses sites só permitem que esses tesauro sejam consultados é impossível retirar esses tesauros daqui e transportá-los para outros sistemas então a ideia é que nos vocabulários os conceitos sejam identificados por identificadores persistentes o uso de mais de um vocabulário simultaneamente para registrar os objetos digitais o enriquecimento semântico automático em que os registros bibliográficos são concatenados com outros vocabulários para enriquecer semanticamente os termos em mais de um idioma simultaneamente e o mapeamento de um vocabulário em outro as normas de construção de tesauro já prevêem que um vocabulário possa um termo de um vocabulário possa ser mapeado em outro vocabulário o reuso e as possibilidades de exportação importação de vocabulários num formato comum que é o SCOSE o SCOSE é como se fosse SCOSE significa Simple Knowledge Organization System é como se fosse um marque dos vocabulários e nas instituições de cultura brasileira é importante que sejam desenvolvidos novos vocabulários que são necessários no cenário brasileiro períodos históricos do Brasil lugares geográficos do Brasil grandes temas transversais tipos de objetos de memória e cultura relacionamentos culturalmente relevantes entre objetos de memória e cultura alguns desses vocabulários nós temos como foco em nossas pesquisas nós iniciamos alguns desenvolvimentos mas é importante que outros vocabulários sejam desenvolvidos porque são estratégicos nesse cenário então um exemplo desse desenvolvimento foi o que nós fizemos com a ampliação do tesauro de acervos museológicos que tinha 16 classes classes de objetos de acervo e que nós desenvolvemos no sentido de um vocabulário geral para objetos de patrimônio de memória e cultura que pudesse conter acervos de diferentes instituições não só de instituições museológicas mas também de instituições como bibliotecas e arquivos aí estão as referências sobre isso e aqui está um exemplo do que seria o SCOS um formato de intercâmbio de vocabulários outro outro projeto que nós desenvolvemos seria o vocabulário de relações entre acervos digitais relações culturalmente significativas que a ideia é que você possa ligar por exemplo a Divina Comédia o texto da Divina Comédia com a ilustração feita por Sandro Botticelli encomendada por um projeto do Lourenço de Médici você possa interligar tudo isso e você tem um vocabulário desses tipos de relacionamentos então um vocabulário que seria por exemplo ligaria o objeto digital o texto de 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 Cervantes do Dom Quixote com uma gravura de Picasso retratando Dom Quixote Sancho Panza seria então um vocabulário de relacionamentos outro vocabulário importante esse projeto está iniciado seria de períodos históricos períodos da história do Brasil aqui a gente tem um exemplo de como que foi extraído dos vocabulários da Biblioteca Nacional com a estratégia de busca Brasil história todos os períodos históricos se esses períodos históricos fossem realmente padronizados isso seria um vocabulário muito importante que enriqueceria bastante os acervos de memória e cultura falta muita coisa falta trabalhar muito isso aí é um projeto bastante grande vejam só o vocabulário Get dedicou o programa de vocabulário da Get Foundation quase três décadas para criar o seu tesauro com as ferramentas de recuperação então os vocabulários são projetos de desenvolvimento longo trabalhoso eles pressupõem muito trabalho eles têm um desenvolvimento longo prazo alto custo e a necessidade de manutenção permanente esses vocabulários no escopo da web são projetos interinstitucionais e é importante que todos eles sejam compatíveis com o SCOS para que esse conteúdo não fique preso numa tecnologia possa ser repassado para outras instituições de memória e cultura né então para nós concluirmos vamos levantar algumas sugestões de curadoria de acervos que poderiam ser adotadas desde agora pelas instituições de memória e cultura a primeira sugestão né seria marcar os itens do acervo como destaques né ter o seu acervo curado sabendo quais são os itens mais importantes se eu tiver que integrar meu acervo com outras quais itens eu escolho então já ter isso como previamente definido marcar esses itens como destaques do acervo subdividir o acervo em diferentes coleções porque assim você tem mais facilidade de se integrar com outros acervos em função da complementaridade das coleções usar campos de metadados como links por exemplo em lugar de eu ter um campo autor eu ter um link para autor usar identificadores persistentes então o exemplo aqui da brasiliana iconográfica não tem identificadores persistentes o identificador persistente para esse registro poderia levar em consideração o número do acervo dessa peça e integrar ele no URI de acesso a esse registro existe um sistema na web que esse museu mid ponto net generator que é um sistema que permite que se entre com a URL da página da instituição de cultura e com o número de inventário da peça e ele gera um identificador persistente e para encerrar a gente diria que as instituições de memória e cultura brasileira infelizmente estão vivendo uma fase muito complicada e elas têm assim pouca experiência e pouca disponibilidade para projetos interinstitucionais são muito difíceis os projetos interinstitucionais nesse sentido uma primeira articulação entre essas instituições seria seriam por exemplo eventos como esse esse evento bastante importante para articular as instituições de memória e cultura eventos periódicos onde essas instituições possam se encontrar e trocar ideias projetos conjuntos interinstitucionais por exemplo criação de alguns vocabulários que nós levantamos aí ou a criação de um servidor que hospede vários vocabulários simultaneamente uma lista de discussão elaboração de um projeto comum incremental de um portal de acesso conjunto cursos de atualização tecnológica preocupação com o uso reuso para a cultura para o ensino para as indústrias criativas e busca conjunta de recursos são essas as questões que eu queria levantar e agradeço a atenção mais uma vez obrigado 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 professor Marcondes Música 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 A CIDADE NO BRASIL